Neste sábado, dia 2 de dezembro, teremos mais um grande mutirão para redução das filas de exames, consultas e cirurgias eletivas causadas pela pandemia. Neste sábado, além dos atendimentos do Hospital Municipal, também as pessoas serão atendidas nas clínicas parceiras. Serão feitos exames de ultrassom, eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia, entre outros, além de avaliações cirúrgicas para ortopedia, cirurgia vascular e consultas também de ortopedia, consulta vascular. Então a gente só pede, como eu sempre lembro, por favor, se de repente todas as pessoas já foram contactadas para esse mutirão, mas de repente você confirmou e descobriu que não pode ir, por favor, ligue para a Secretaria, avise, porque dá tempo de nós trocarmos, colocarmos outra pessoa no lugar e conseguirmos reduzindo a fila. Essa é uma ação da gestão Ulisses Maia e Edson Escabora no sentido de reduzir essas filas todas causadas pela pandemia.